Aquela pobre vaquinha indo para o matador Tão velha e magra que tem os ossos curando o couro Parece que ela adivinha que caminha para o fim Se ela pudesse dizer talvez nos diria assim Meu boiadeiro me levando a morte Dei minha vida para lhe ajudar Meu leite puro é que matou a fome De seus filhinhos que ajudei criar Os meus filhinhos você levou embora Uns para o corte e outros no estradão Puxando o carro pelo chão do muco De dor sangrado pelo seu ferrão Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só os baixa e cortada da partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Hoje estou velha para mais nada presto A minha morte só lhe satisfaz Vivi a vida só lhe dando lucro Sem o direito de correr em paz Quando sua faca atravessar meu peito E o meu sangue lhe escorrer na mão Por sua pobre ignorância humana Meu boiadeiro lhe darei perdão O obrigado eu esperava ouvir agora Porém só os baixa e cortada da partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida Após a morte eu serei seus passos O seu calçado feito com meu couro Serei o cinto pra enfeitar madames Serei a bolsa pra guardar seu ouro Desde o início da humanidade Quando em Belém viro a divina luz O meu calor na fria manjedoura Fui eu que um dia aqueci Jesus O obrigado eu esperava ouvir agora Porém só os baixa e cortada da partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem tanto ajudei na vida A ingratidão de quem tanto ajudei na vida